Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o novo Kindle Oasis, é o Kindle top de linha, o Kindle mais legal que existe na Amazon hoje em dia Eu acabei de receber aqui na caixinha, eu vou abrir pra vocês e mostrar como é que ele já vem, teoricamente, totalmente pré-configurado Quando eu comprei lá no site da Amazon, eu cliquei que eu queria que ele viesse pré-configurado pra minha conta da Amazon Eu já tenho um outro Kindle, o Kindle Voyage, esse Kindle Voyage eu uso praticamente todo dia, eu leio muito, eu adoro o meu Kindle Eu leio vários livros e eu tenho o costume de ler vários livros ao mesmo tempo, então o Kindle é super conveniente pra isso Você leva apenas ele e ali você lê todos os livros que você tá lendo ao mesmo tempo Esse daqui, por ser o top de linha, eu tô bastante ansioso pra ver quais são as funções adicionais E depois eu vou fazer um outro vídeo, fazendo um review dele e uma comparação dele com o Kindle Paperwhite e com o Kindle Voyage Dizendo pra vocês se realmente vale a pena, como uma compra racional, ou seria realmente só uma compra emocional Por ser o modelo top de linha que existe na Amazon hoje Mas o intuito desse vídeo de hoje aqui é mostrar pra vocês se ele de fato já vem pré-configurado pela Amazon E se na hora que eu conectar ele no meu Wi-Fi aqui, ele vai de fato já carregar todos os livros que eu tenho na minha conta da Amazon Já vai sincronizar pro mesmo ponto que eu tô no outro Kindle Vamos dar uma olhada então, vou abrir a caixinha e a gente vai fazer um unboxing Depois da configuração inicial, beleza? Vamos lá então Como todos os produtos da Amazon, ele vem realmente muito bem embalado, né? Muito bem protegido E aqui está então, Kindle Oasis É o melhor Kindle que existe atualmente Eu também comprei a capinha de proteção dele, porque eu gosto de simplesmente jogar ele dentro da minha mochila, dentro da minha mala E não me preocupar de arranhar a tela Então, aqui está o Kindle Oasis e essa daqui é a capinha de proteção Existe a capinha de couro e a capinha de tecido Eu optei pela de tecido por imaginar que a de couro, de repente, pode suar o dedo E acabar sendo menos legal, né? Menos eficiente com a de tecido Essa de tecido, eles dizem aqui que é o Water Safe Fabric Cover Ou seja, ela é resistente à água Bom, então está aqui retirados os plásticos A gente vê que para abrir tem que puxar esse lacre, né? E vai ficar realmente comprovado que foi aberto Aquele tipo de caixinha que você tem que estragar na hora de abrir, né? Vamos lá Pronto E aí está Temos, então, aqui no unboxing Ele acompanha o cabo USB Daqueles cabos que a gente tem milhares mais Enfim, esse daqui é da Amazon É um cabo de qualidade muito boa Do outro Kindle também já era Certamente é um cabo melhor do que o que você já tem aí de outros equipamentos Ele é, inclusive, melhor do que os de celular e tudo É um acabamento muito resistente Ele é até mais grosso do que o normal Cabo de qualidade muito boa E aqui temos O nosso Precious Kindle Power On Então ele vem numa capinha de plástico Vamos tirar essa capinha de plástico aqui Descobrir como é que a gente tira Simples Olha, primeira impressão Só de pegar ele na mão, tá? Eu te digo que a qualidade Realmente É realmente um equipamento de qualidade Você vê superior ao Voyage e ao Paperwhite Ele é de alumínio Ele não é de plástico A gente vê aqui que É um acabamento Realmente diferenciado Vou pegar ali o Oasis Para mostrar para vocês Vamos lá Esse daqui é o Oasis Apesar dele não estar mais em linha Ele ainda é considerado o melhor modelo Porque ele é superior Tecnicamente ao Paperwhite As especificações dele são melhores Que as do Paperwhite A qualidade de resolução Tem botões físicos para mudar as páginas Então esse Kindle aqui De fato É considerado Apesar de não estar mais em linha É considerado o melhor Kindle que existe atualmente Fora o Oasis É óbvio Mas a gente pode ver aqui Que ele é de plástico É um acabamento realmente Mais simples A gente pode dizer assim Eu depois vou fazer a comparação dos dois No outro vídeo Que vocês vão poder ver aí Para ver se realmente vale a pena Porque esse daqui Realmente é muito mais caro É o top de linha E por isso você paga Um valor premium por esse Você consegue comprar o Paperwhite Provavelmente por três vezes menos Do que esse aqui Esse aqui hoje O modelo de 32GB Está R$ 1.300 Então realmente não é barato É para quem gosta mesmo de ler Para quem curte ler É um investimento Para quem quer ter o equipamento Top de linha Não necessariamente É uma compra racional Então vamos lá Vamos dar uma olhada Vamos ligar ele aqui Para a gente ver Se a configuração de fato Será tão automática Como a Amazon me disse Que seria no momento da compra Então Power On É o botãozinho aqui em cima Vamos lá Então ele imediatamente Já começa a carregar O sistema operacional do Kindle A minha expectativa Então na verdade É que ele só me peça O acesso para a minha rede Wi-Fi E consequentemente Ele já configura E todo o resto automaticamente Então vamos lá Português Iniciar Como eu comprei associado A minha conta da Amazon Ele já deve vir com tudo preparado Inclusive os meus livros Que eu já tinha baixado no outro Ele já deve baixar para cá também Automaticamente Na hora que eu conectar no Wi-Fi Então ele fala aqui Dos diferenciais dele Tela de 7 polegadas Luz frontal com brilho E temperatura de cor ajustável Com botões ergonômico Com botões de mudança de página Para longas Sessões de leitura São esses dois botões aqui Que o Voyage também tem Mas o Paper Write não tem A bateria dura semanas Não horas E armazena milhares de e-books É interessante que ele fala semanas Semanas podem ser duas Semanas, quatro Seis, oito semanas E aí fica difícil De você comparar um modelo com outro Porque em todas A especificação é a mesma Bateria dura semanas E aí a gente não sabe Se de repente essa é uma vantagem Esse dura quatro semanas E esse dura duas, por exemplo Enfim, não tem realmente como saber Está terminando aqui De fazer o As configurações do dispositivo Ok, olha só que bacana Oi Pedro Paiva A hora do Kindle está definida Para 10h41 Vamos ver se a hora está certa Realmente, 10h41 A hora já veio certinha Configurado Olha, ele já conhece até O nome da minha rede Wi-Fi Cara, olha só que legal Seu dispositivo foi conectado A rede Fera Ferozes 2G Usando as credenciais do Wi-Fi Que você salvou anteriormente na Amazon Saiba mais Olha, me surpreendeu, realmente Eu achei que eu teria que entrar Pelo menos com as informações Da minha rede Wi-Fi E a minha rede chama Feras Ferozes Sim, julguem Quem quiser pode julgar O meu gato também Eu tenho um gato preto Chama Fera Mas beleza Esse aqui está conectado nessa rede A Amazon inteligentemente Já mandou isso daqui Configurado para essa rede também Continuar com esta conta Meu telefone Meu telefone Ih, agora todo mundo viu meu telefone Ih, não Não vai ver meu telefone Todo mundo não Kindle Unlimited Comece seu teste gratuito por 30 dias Mas se você não sabe o que é o Kindle Unlimited Não tem problema O tio Paiva explica para você Kindle Unlimited É um serviço de assinatura da Amazon Onde você paga um valor mensal E tem acesso a milhares de e-books Para você ler no seu Kindle Dentro daquela assinatura Ou seja, você paga um valor fixo E pode ler dezenas, centenas, milhares de livros No entanto, no meu caso específico Eu leio muitos livros técnicos Eu gosto de ler livros de cinematografia E livros de marketing Principalmente livros de marketing de conteúdo Livros de CRM Que é a área que eu estou atuando atualmente Então, esse tipo de material mais técnico Mais específico Geralmente, a gente não tem dentro do Kindle Unlimited Então, como no meu caso Eu gosto de ler livros mais técnicos E eu estou consumindo bastante desse material No momento Tenho já, inclusive, vários livros comprados Que eu nem comecei a ler ainda Eu não tenho tempo de curtir os livros do Unlimited Portanto, eu ainda não assino esse serviço Talvez no futuro Quando eu já tiver terminado de ler todos os livros Será que isso um dia vai acontecer? Todos os livros que eu tenho ali na minha fila Talvez eu assine o Unlimited Para ler alguns outros livros Que tem muito material legal Principalmente de ficção, literatura Parte técnica É que não tem tanto dentro do Unlimited Mas, então, vamos seguir aqui com a configuração Vou dizer que não Que eu não quero 30 dias gratuito E a gente segue para ver se ele vai realmente baixar Todos os livros que eu já tenho no outro Eu tenho praticamente certeza que sim Porque ele já sabia até a senha E o nome da minha rede Wi-Fi, né? Então, bora lá Dando prosseguimento Eu vou dizer para ele que não Que eu não quero Não, obrigado É pequenininho, né? Para você dizer que não Para você começar o teste gratuito É grandão lá Para você dizer que você não quer é pequenininho Atualizando a experiência Caramba! Ele já veio realmente Com os livros que eu estava lendo Olha aí Exatamente a mesma tela inicial Que eu tinha no meu outro Kindle Então vamos lá Dar uma olhada Para vocês acreditarem em mim E olha aí Exatamente a mesma Home A diferença é que ele não está fazendo aqui Propaganda de outros livros similares Ao que eu li Por último E está aqui me dizendo Que eu tenho a possibilidade De ajustar a temperatura de cor Para ter uma leitura mais confortável Olha Vou dizer para vocês Super positiva Essa experiência da Amazon Nota 10 Eu achei que ele ia ficar aqui Uns 5 minutos Baixando meus livros Através da minha rede Wi-Fi Mas ele já veio com os livros baixados Para a memória interna dele, cara Muito, muito, muito maneiro Eu vou clicar aqui No livro que eu estou lendo atualmente Esse aqui, ó Trabalho 4 horas por semana E vou ver se ele vai abrir Na mesma página que eu estava no outro Se ele fizer isso Realmente Vou ficar Surpreso Vamos lá Abre aí, cara Abrindo Tchan, 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 tchan Bem-vindo ao e-book Toque no lado direito Ah, ele está me ensinando aqui a usar Para virar a página Beleza, cara Já sei Olha só, cara Vamos abrir aqui no outro Apesar do layout Ligeiramente diferente aqui Porque esse está configurado Para tamanho de letra Um pouco maior do que o outro A tela também é um pouco maior Mas ele está sim Exatamente Na mesma parte Que eu estava no livro Vou voltar uma página aqui Para a gente ver Olha aí Fase 3 Menos de 20 unidades Embarcadas por semana Fase 3 Menos de 20 unidades Embarcadas por semana Realmente, Amazon Vocês estão de parabéns Pela experiência Pela sensação Parece ser Um pouco mais leve até Se não for mais leve Pelo menos é mais confortável De segurar Porque justamente por ter Essa parte aqui maior Mais grossa do que o resto Você segura ele De forma mais confortável Para ler com uma mão só Enquanto que o outro Se você segurar com uma mão só O seu dedo acaba Encostando na página E você acaba mudando de página Está vendo Você tem que ficar com o dedo Quem tem o dedo grande Que nem eu Acaba tendo que ficar com o dedo Aqui na borda dele E muitas vezes Como aconteceu agora Sem querer Você acaba mudando de página Está vendo Então esse daqui Ao invés de ter Esse botão de pressão Que acaba mudando De página sem querer Às vezes Esse daqui tem botões Que você tem que De fato apertar Olha São botões físicos Mecânicos Vamos dizer assim E a sensação De segurá-lo assim Pela primeira vez É bem gostosa Está vendo Acho que eu vou curtir Então é isso aí Feras No vídeo de hoje Eu queria só fazer o unboxing Mostrar para vocês Essa configuração inicial E uma comparação Bem rapidinha aqui De um com o outro Vou fazer o próximo vídeo Conforme prometido Se você curtiu esse vídeo Mas você ainda não assina o canal Está aí uma oportunidade Bem bacana Para você se inscrever Eu falo sobre diversos temas Desde viagem Tecnologia Negócios Marketing Então assina aí Que você vai curtir Tem muito conteúdo bacana Aqui no canal Valeu pessoal Um abraço Até o próximo Timo